Quando ela geme Quando o corpo dela Treme Treme o oceano Visto do pontal ao leme Nasci e cresci Num ambiente de mar e montanha Onde finitas vezes Cruzei a Baía de Guanabara Entre Niterói e Rio de Janeiro Essa Guanabara Tão presente Acabou por moldar também Minha paisagem interna E talvez um jeito de sentir E fazer música Para além das rádios e tvs Dos discos Do cinema A música estava nas ruas Nas festas de Amanjá Nas pérolas dos grandes sambistas Mas foi na Bossa Nova Que fiz minha base musical É afilhada de mestre cartola E na quadra da escola Ela foi batizada Os seus irmãos são todos Pós-doutores Da ala de compositores E da batucada Para quem vive tanto tempo fora do Brasil Fica muito nítido o espaço definitivo que a Bossa Nova abriu para a música brasileira E nesse tempo entre Portugal e Espanha Foi fácil reconhecer os elementos em comum Entre a música do Brasil Da África Enfim, da Penínsia Libérica Reconhecer também Nas minhas próprias composições Muito dessa influência Moura Presente no fado No flamenco Para ser mais preciso Pouca coisa preciso Uma noite de sono Pés no chão quando piso O encontro com artistas de diferentes lugares Vai criando uma conversa musical Que pouco a pouco apaga qualquer ideia de fronteira Criar esse espaço digital É uma forma de estar mais perto das pessoas que curtem, que valorizam a música Então convido vocês a serem meus parceiros nessa viagem musical Música Onde mora a ternura Onde a chuva me alaga Onde a água mole perfura Dura a pedra da mago Eu tenho tempo do mundo Mundo afora Eu tenho tempo do mundo Mundo afora Quando me lembro de tudo Quando me visto de nada E me chove e desconto Quando você me esperar Eu tenho tempo do mundo Mundo afora Eu tenho tempo do mundo Mundo afora Eu tenho tempo do mundo Mundo afora Eu tenho tempo do mundo